Eu não quero criar polêmica aqui, eu não quero criar polêmica, mas o Denilson tangenciou um assunto aqui agora há pouco. Tangenciou? Tangenciou o assunto. Ele tá demais. Você viu, né? Tangenciou. Tangenciou. Que foi sobre o Vitor Pereira. O Vitor Pereira pediu a contratação do Júnior Moraes. A gente tá vendo o Corinthians em 2023 patinar em relação a trocas de técnicos e tudo mais. Teve aposta no Lázaro, não deu certo. O Danilo só treinou um jogo ali enquanto se resolveu. Vê, chegou o Cuca, toda a situação, caiu e aí chegou o Luxemburgo. Eu ouso a dizer que, olhando pra trás, que o melhor trabalho que a gente viu foi o do Vitor. Porque, assim, em termos de resultado, o que ele conseguiu fazer, esse ano eu não vi ainda um trabalho do Corinthians acontecer como o do Vitor Pereira. Só que, assim, cara, a forma como ele saiu e todos os jogadores que falaram do Vitor Pereira depois me levava a crer que a relação não era boa. Não sei qual é a tua visão sobre isso, porque você também não conseguiu jogar, mas era ruim mesmo o ambiente com o Vitor Pereira? Não vou fugir de polêmica, não vou expor individualmente os jogadores, mas o ambiente não era legal. E só teve resultado, e só chegou onde chegou, pelo caráter do grupo, dos jogadores. Porque ninguém gostava dele, mas por respeito ao clube e pelo profissionalismo mesmo, ele falou... Cara, a gente não gosta dele, a gente não tá de acordo com a tática, não tá de acordo com o que ele fala nas coletivas, a gente não tá de acordo com os treinos, com os treinamentos, mas vão fazer por nós, vão fazer pelo presidente, vão fazer por nós. Então o time chegou onde chegou, pelo comprometimento dos jogadores mesmo. Porque tá ligado como é o vestiário, esse cara aí, ninguém gosta dele, a gente vai dar poder pra ele, não, vamos perder uns três jogos aí que ele vai cair. Pelo contrário, o tempo todo eu vi ali, Renato chamava, falava, organizava o time, falava, o Cássio também cobrando ali, todo mundo, o tempo todo.